3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Bom, enfim, tá invertido aqui. Quando o micro voltar, a gente conserta a tag. Mas o litio tá de... Eu acho que tá invertido. Aqui. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Aqui. Não, eu já consegui. Não, eu acho que tá errada. Não, então tá errada. Eu tenho que encontrar uma parte de cima. É ok. Eu tenho que encontrar. Tudo bem. Limear. Bom, podia ser, podia ser, podia ser, eu sou bem azarado, assim poderia muito bem cair só porque eu ousei colocar minha força. Mas vamos voltando para a partida, tem uma pequena vantagem que eu morro, vamos ver por um porcentagem que a gente consegue colocar no pet skill que a gente fecha, e fecha os golpes, vamos ver aqui, bomba que é, quase que pega o F-Smash, nossa, bom F-Smash, bom F-Smash, bom e agora, uma vantagem gigante, vamos ver o que acontece, então, a gente segue de lá, principalmente quando a raça pega o F-Smash, de todos, estou sendo Blackstrap, saiu, voltamos para ele outro, quase que é no shield, e aí 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 eu fico olhando eu não penso nada, mano, minha cabeça tá vazia, tá tocando, tá tocando pokémons card na minha cabeça, cara e aí é 1x0 e aí e aí e aí 3, 2, 1, GO! Lucas, por que você está colocando saldo? É para o Lid? Eu nunca salguei! Vantagem para o Lid, depois de um SD, devolvendo a estoca do Super B Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que ele está? Ele está escolhendo quantas partidas fora das 30, para ver o que está acontecendo A gente não consegue conseguir isso A gente tem uma espada desse tamanho, que é a O� sis O que ele está postando? A gente tem uma espada desse tamanho, que é a Optimum, né? Tá bom, ninguém quer comentar, estamos com o setembro vazio, eu vou ficar aqui e vou comentar, pelo menos por enquanto. E o Lich consegue fechar esse toque, o Lich inicia só que as vezes ele corre, porque ele é um personagem, que dificuldade de matar se você não tiver o Lich ou o Lich. E por favor, se o Lich não vai ficar assim, se eu derrota mais alto. É, não sei, eu não sei dizer o que é salvo, que é bicicleta, mas a minha é esse Downer aí que pega o Spike do lado da frente. Toda noite quando você não chora, é muito bom. Ele conseguiu tirar o toque cedo dos pontos e a partida está aí, mesmo. Tá basicamente tudo. O Lich, 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 o Lich. Bom combo, é o único que eu mudei, se não o rom combo. É... Tem outra que mata, e quase matou. Eu chego no perto do passado do Lich. Não sei se ele deixa a barra na gente a barra. E o flow of flash, não mata. Eu vi o fist bump ali, mas não... Então, não, tá bom pra ele. Eu vi o fio e o Lich! Eu vi o Fio! Eu vi o Fio! Deu o back-crack! Deu o back-crack! Quase! Deu o Fio! Deu o Fio! Deu o Fio! Deu mais do Fio! Não deu nada! Situação muito extensa! Morreu! É... Não morreu! Bom, a partida continua. Vamos até o final do tempo. Ah, ele rouca! É o último hit. Completamente último hit. Não tem dificuldade de botar. E esse Erdog foi um problema. Muito... 2 a 0 para o Toronga. 2 a 0 para o Toronga. 2 a 0 para o Toronga. E ele vai cultivar o Diddy Kong. Quando o Toronga continua no Paribit, não aguenta aqui não. Tratoria? Cara, o Lucas é um... Justo. Exatamente. É complicado. Esses personagens do Spec 2 aí, eles fazem o que eles querem e eles batem. Mas eu sou contra. Eu sou contra. Ideologicamente eu sou contrário. Você entende. Não. Começamos a partida. É um momento. Está bem quebrado. É um momento. É um partido. É um partido. Quase que o Smash pega. O Toronga. E ele joga. O Toronga, ele é bem flash-struck até. Ele vem, recentemente, aumentando a pregência para o Rony. Ele é de trácula. E tem ficado bem batido. E ainda mais com esse personagem. O Toronga. O Toronga. E o Toronga. O Toronga. A primeira pessoa é desastre. O belo Parry. O Toronga. O Toronga. A situação de desvantagem aqui, jogou pra fora, reversa um excelente drag no aéreo do lado, pra pegar a banana longa, são muito parecidas, excelente reversa ali, bem bonito, eu não consigo fazer, né? Chegou, pegou, matou, não matou. Cara, como esse personagem não mata quando quiser? O personagem não mata primeiro, consegue uma bela de uma vantagem agora, os dois jogadores estão procurando, se a Pyra procura bem boa vantagem. Então, vamos botar um flashback em cima de baixo. Pegou a banana, pegou a banana. E um up to ultimata, pra ver se vocês não conheçam os personagens que estão aqui. Pegou a banana. É, quando eu reposto a porcentagem, a gente vai conseguir acessar o Turoga e... Não, como? E um Spike! E um lindo Spike! Se a gente tivesse um canal de clipes, a gente colocaria, mas não temos. É... Começou 0x0, mas o Turoga vai ter que virar. Tem um personagem que pegou com ele. Não tem um pouco de um pouco. Mas não tem um problema. Um belo combo. Um belo combo. Parece que cobre todos os filhos que a gente come, o que é muito legal. Não gosto muito. Pegou a banana. Deu o Turoga. Foi muito bonito. E agora o S.S.S.P.A.C voltou imediatamente, quase decidiu. Obrigado Lucas, pegou o clube, muito obrigado. Vamos voltar, vamos voltar. Nossa, teve uma LED, mas quase acertou. Desculpa, parou de funcionar por 10 segundos ali, não posso fazer isso quando estou na rampa. Deixar para fazer isso durante ao menos 7 pontos da dança. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá! Está acirrado. Está muito difícil para o Toronga ir. Excelente! Deadguard com a banana. Muito bonito, jogou muito bonito. De novo cliquei no botão errado. Boa! É... Agora vamos para a quarta partida. Vamos poder ver o Toronga Game 4 para ver se ele é que nem o S.S.P.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C. Vem aí um dia. A gente sente a sua falta quando você não vem. Vai aparecer no ranking, inclusive. E agora vamos lá. Deixar para a batalha. D3, 2, 1, GO! Agora vamos para a quarta partida. 3, 2, 1, GO! É uma fase que o jogo acaba sendo mais na leve. O personagem diz que tem Recarveres questionáveis, que são os dois, tem tendência de dificuldade, então acho que o personagem parece que é uma fase quebrada. Bom combo de grab, excelente missão, e como adoro ver a política subunida com força. Eu sei que eu tenho que ser especial, eu gosto muito de corona, mas eu odeio harinais. Bom Recarveres, Let's Thread, pegou um grab, e Reversal, quase conseguiu Spike, deu dois HPs, e o terceiro canal. Dois side-Bs, chegamos aqui, para outro side-B do Luigi. A situação de Let's Thread, o Luigi tem que fechar seu estoque logo, antes que o Toral não consiga muito tentar desativar. Meu Deus! Excelente, excelente missão. E eu estou vendo aqui, o Mikro acabou a partida dele, talvez vocês tenham um bom comentarista do Luigi. 잔, olha que excelente! O Luigi tem que se olhar quando já está saindo, e para outro lado, ele não está saindo. E eu estou vendo. Não, não estou vendo! Eu estou vendo! O despegue, ele estava dizendo que ele me presentationsou. Vamos, você não tem que sair. Beleza, continuando assim, eu tava olhando pra Bracket do lado, porque acabaram as partidas, eu não sei se eu vou ter que jogar ou não, alguém vai me falar, alguém vai me falar mais ou não. Continuamos aqui, tá Igenzaço em termos de concentagem, mas eu já ia falar que a concentagem era pro Diddy, mas o Diddy matou, né? Mostrando que eu não sei nada. Excelente combo do Litticum, quase que ele consegue fechar o Stork ali, e ele voltou, voltou muito bem, agora a gente conhece essa nave, eu não sabia que tinha o Stork, tentou mix-up e não conseguiu, mas o Backthrow da Mitra não serve para nada. Ah, eu não senti as dadas, eu não senti as dadas. Mas tá equilibrado, tá equilibrado. Que lindo Stork. E por que eles estão falando ali, para eles ficar narrando, eu entrei em desespero por exemplo, mas eu vou confessar pra vocês que eu entrei nesse lugar muito bom batalho. Continuamos aqui, Last Stork, e... e... Last Stork... e... Taíla, Taíla. Até que ele toma o reframe de F-Smash, porque justiça. Bom, excelente para ter que ter que fazer isso aqui, 3x1 para o Turoga.